Não tenha piedade Tentarei ser forte na batalha contra o meu desabor É melhor assim que prender alguém que não me tem amor Aqui nesta casa de hoje em diante, tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada objeto que eu for tocar, vou lembrar você Porém só me resta chorar escondido para ninguém ver Não tenha piedade, pode ir embora, a vida é assim Você não tem culpa de não me amar, não gostar de mim Essa é a lei sempre quando a gente entrega o coração Termina sozinho chorando a mágoa da desilusão Aqui nesta casa de hoje em diante, tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada objeto que eu for tocar, vou lembrar você Porém só me resta chorar escondido para ninguém ver Amém 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 E aí